Eu marquei pra sair com ela, falei pra não se apaixonar E aqui eu faço gostoso, só não podia amar Sabe que eu sou safado e que eu faço gostosinho Enquanto mais eu batava, ela falava assim Eu tô gostando, eu tô gostando Bota bebê, bota que eu estou amando Eu tô gostando, eu tô gostando Bota meu amor, bota que eu tô me apaixonando Eu tô gostando, eu tô gostando Bota bebê, bota que eu estou amando Eu tô gostando, eu tô gostando Bota meu amor, bota que eu tô me apaixonando Eu marquei pra sair com ela, falei pra não se apaixonar E aqui eu faço gostoso, só não podia amar Sabe que eu sou safado e que eu faço gostosinho Enquanto mais eu batava, ela falava assim Eu marquei pra sair com ela, falei pra não se apaixonar E aqui eu faço gostoso, só não podia amar Sabe que eu sou safado e que eu faço gostosinho Enquanto mais eu batava, ela falava assim Eu tô gostando, eu tô gostando Bota bebê, bota que eu estou amando Eu tô gostando, eu tô gostando Bota meu amor, bota que eu tô me apaixonando Eu tô gostando, eu tô gostando Bota bebê, bota que eu estou amando Eu tô gostando, eu tô gostando Eu tô gostando, bota meu amor, bota que eu tô me apaixonando Vai na batida do G.A. Matirão Esse sol aqui é pra tocar em todos os paredões do Brasil, papai Bota pra cima, navega Essa aqui é pra tocar em todos os paredões do Brasil, papai Essa aqui é pra tocar em todos os paredões do Brasil, papai Alô meu parceiro, deva S10 aqui, KR, torna pro seu do G.A. Matirão Alô meu parceiro, Alier, tamo junto Olha, sai com a novinha, pega ela dentro do carro Eu tô muito doido, eu tô preparado Vou te botar novinha, novinha, vou penetrar Se prepara novinha que eu vou te machucar Sai com a novinha, pega ela dentro do carro Eu tô muito doido, eu tô preparado Vou te botar novinha, novinha, vou penetrar Se prepara novinha que eu vou te machucar Só não machucar, ou bota a bota devagar Só não machucar, ou bota a bota devagar Só não machucar Olha, sai com a novinha, pega lá dentro do carro, eu disse, eu tô muito doido Eu tô preparado, vou te botar novinha, novinha, vou penetrar Prepara a novinha que eu vou te machucar Sai com a novinha, pega lá dentro do carro, eu disse, eu tô muito doido Eu tô preparado, vou te botar novinha, novinha, vou penetrar Prepara a novinha que eu vou te machucar Só não machucar, ou bota, bota devagar, só não machucar Não pode me machucar, só não machucar Ou bota, bota devagar, só não machucar Ou bota, bota devagar, só não machucar Não pode me machucar, só não machucar Ou bota, bota devagar, só não machucar Não pode me machucar Vai na batida do GB Joga pra cima, aê No batidão Se a G é a batidão, vindo se ele rocha Eu gosto de fazer amor safadinho só com você Adoro quando você geme gostoso e diz empurrar, bebê Eu tô muito excitado, cheio de tesão Te coloco na pose em cima do meu colchão Tô muito tarado, doido pra bater Faz aquele jeito, só me sabe fazer Empurra gostoso, empurra gostoso Quanto mais você coloca, mas eu quero de novo Empurra gostoso, empurra gostoso Bota, 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 contaria o que isso tá delicioso Empurra gostoso, empurra gostoso Quanto mais você coloca, mas eu quero de novo Empurra gostoso, empurra gostoso Bota, 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 contaria o que isso tá delicioso Eu gosto de fazer amor safadinho só com você Adoro quando você geme gostoso e desempurra o bebê Eu fico excitado, cheio de prisão Te coloco na pose em cima do meu caixão Eu tô muito tarado, doido pra bater Faz aquele jeito que só deixaram fazer Empurra gostoso, empurra gostoso Quanto mais você coloca, mas eu quero de novo Empurra gostoso, empurra gostoso Bota moda com carinho, que isso tá delicioso Empurra gostoso, empurra gostoso Quanto mais você coloca, mas eu quero de novo Empurra gostoso, empurra gostoso Bota moda com carinho, que isso tá delicioso Música Olha que vai no batidão Esta aqui é a Gia, o batidão e o garçom E esta aqui é pra tocar na paredinha, pai, filho O meu parceiro Ramon do paredão, tamo junto, hein Parceiro Mer, paredinha, cacete, toca o Gênero Olha que hoje é sexta-feira, vou ligar meu paredão Olha que pode vir menina que hoje eu vou te bancar Chama as amigas e vem pra cá Eu nesse hoje é sexta-feira, vou ligar meu paredão Olha que pode vir menina que hoje eu vou te bancar Chama as amigas e vem pra cá Pense vai novinha rebolando o pulpozão Desce vai menina com a mão no paredão Desce vai novinha rebolando o pulpozão Pense vai menina com a mão no paredão Chama os teclados do Gênero Saque a Gênero, bate novinhaçom O meu parceiro Rodrigo, valeu o malcriado pelo juro, hein O meu parceiro Ronald, valeu de irmão Toca o Gênero Roda pra cima na pegada do Gênero, bate e dão Eu disse hoje é sexta-feira, vou ligar meu paredão Olha que pode vir menina que hoje eu vou te bancar Chama as amigas e vem pra cá Eu disse hoje é sexta-feira, vou ligar meu paredão Olha que pode vir menina que hoje eu vou te bancar Chama as amigas e vem pra cá Desce vai novinha rebolando o pulpozão Desce vai menina com a mão no paredão Desce vai menina rebolando o pulpozão Desce vai menina com a mão no paredão Desce vai novinha rebolando o pulpozão Desce vai menina com a mão no paredão Desce vai novinha rebolando o pulpozão Desce vai menina com a mão no paredão Vai na partida derruba o pulpozão Desce vai menina com a mão no paredão 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 Olha que hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem vaga, será? Vai ter condição, fora do avivão, com o rabetão Com o copo pra cima e o bumbum no chão Hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem vaga, será? Vai ter condição, fora do avivão, com o rabetão Com o copo pra cima e o bumbum no chão Hoje vai ser o geral, hoje vai ser o geral E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Hoje vai ser o geral, hoje vai ser o geral E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Vai no batida Olha que hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem vaga, será? Vai ser condição, fora do avivão, com o copo pra cima e o bumbum no chão Hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem vaga, será? Vai ser condição, fora do avivão, com o copo pra cima e o bumbum no chão Hoje vai ser o geral, hoje vai ser o geral E eu vou pegar todas elas, hoje vai ser o geral E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Chama Bora derrubar a P.A. Vai na batida do G.B. Vai na peça Tchô, tchô, surrida Bora pra cima, bora pra cima Joga a mão pra cima e balança a P.A. Sérgio é uma batidão Busca o malvão Derruba o pé Sérgio é uma batidão Olha aqui, você só quis me enganar Você me usou e só brincou Mas se garanto que não vou chorar Meu coração te superou Olha aqui, você só quis me enganar Você me usou e só brincou Mas se garanto que não vou chorar Meu coração te superou Agora eu vou sair Eu vou me divertir Vou pro rolê Só quero curtir E você vai chorar E vai me ligar Mas se garanto que não vou voltar Agora eu vou sair Eu vou me divertir Eu vou pro rolê Só quero curtir E você vai chorar E vai me ligar Mas se garanto que não vou voltar Sérgio é uma batidão Olha aqui, você só quis me enganar Você me usou e só brincou Mas se garanto que não vou chorar Meu coração te superou Olha aqui, você só quis me enganar Você me usou e só brincou Você me usou e só brincou Mas se garanto que não vou chorar Meu coração te superou Agora eu vou sair Eu vou me divertir Eu vou pro rolê Só quero curtir E você vai chorar E vai me ligar Mas se garanto que não vou voltar Agora eu vou sair Eu vou me divertir Eu vou pro rolê Só quero curtir E você vai chorar E vai me ligar Mas se garanto que não vou voltar Os tecladinhos do G.O. batidão Este o seguirão Vai que é diferenciar, viu Sacar o vivo Chama, rapaz Uh Viriu, raparaparou Ai Sérgio é o batidão E essa aqui vai pra todo mundo que fica Tapa E alto meus paredões Bala, Gasparra e CD E pro rolê na minha meia Eu tô soltando via o estresse Tá faltando os girias Só capa de deserto Chamei no grau Ela ficou e não acionada Tudo dá ou não Te vai passar A lana da placa Mai que se volta Música Sérgio é o batidão, derruba o pé E essa que é da túmula os paredores, tá bom? Música Vem de rolê na minha minhota, estou pra aliviar os trés Estou cortando os girinhas no capa de deserto Chamei no grau, ela ficou intencionada Aguda onete, vai passar ralada pra cá Vem de rolê na minha minhota, estou pra aliviar os trés Estou cortando os girinhas no capa de deserto Chamei no grau, ela ficou intencionada Aguda onete, vai passar ralada pra cá Vai que se volta, saca tudo nessa porra Só pra na minha, tu nunca vai Vai que se volta, saca tudo nessa porra Só pra na minha, tu nunca vai Vai que se volta, saca tudo nessa porra Vai que se volta, saca tudo nessa porra Só pra na minha, tu nunca vai Vai que se volta, saca tudo nessa porra Vai que se volta, saca tudo nessa porra Vem vai no batidão Corta uma massa de aliviar limpa e tamo junto, hein No meu Ceará O tom de crato Tá na pressão Pra cima Sérgio é uma batida Bora derrubar o feio Rola pra cima galera Fica curioso E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar e gosta pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar e gosta pra eu avaliar sua bunda Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá perguntando Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá perguntando Sérgio é o batidão e é pra balançar E curiosa, e quer saber se o papai tem um macete E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar igreja pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem o macete E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar igreja pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado? Depende, depende de quem tá perguntando Fica saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende, de quem tá perguntando e depende, depende 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 Jota pra cima! Alô meu parceiro da informática! O rei do celular, vamos junto! Vai na batidão, cheia a batidão! Bora Zé Neto, Zé Neto! Vidas renavações, tamo junto! É o Malpea! Seja é a batidão! Alô meu parceiro da Ilse, meu parceiro de Ego Turma Marçal da Ponte Vé! Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostam da cachorrada Seja com isso aí, eu vou tá donando a rapa dessa malvada Seja com isso aí, eu vou tá donando a rapa dessa malvada Bala, bora que hoje é dia, eu vou tá donando a rapa da 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 rap E bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas se gostando da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas se gostando da cachorrada Se é coisando e botar a dona na raba dessa malvada Se é coisando e botar a dona na raba dessa malvada Cada um sentadinho e rebolada dessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinho e rebolada dessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinho e rebolada e vai ser papapá Bora essa malvada, ela só quer sacadão, sentadinho e rebolada e vai ser papapá Bora essa malvada E essa aqui é pra tocar no G6, papai Olha quem vai no batidão E essa aqui é pra tocar no G6, papai O final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chão de gelado Tantar coladinho, porque eu tô bem animado Tantar coladinho, porque eu tô bem animado Tantar coladinho, porque eu tô bem animado